Proerd é o programa É a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Que loucura, né? Quando começar nossos vídeos, põe essa menina Proerd Tá pronto pra arrasar? Não, eu nasci pronto, cara Pra arrasar? Não, pra arrasar não, mas eu nasci meio pronto Já pra fazer as coisas Não sei muito bem Você, eu não sei Eu não sei se hoje É aos 33, tá pronto? Tu acha que não? 32 32, respeita a minha história, vai E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui e convidei o Guilherme Nossa, é a primeira vez, gente, eu tô muito feliz A participando desse canal aqui Realmente eu tô lisonjeado da presença Muito obrigado É isso aí, Manovel Já vou falar que vim sem make mesmo Primeiro, porque eu não tenho obrigação de vir de make Segundo Tô com o cabelo arrepiado Arrupiado Eu sei lá, gente, São Paulo, assim, tá uma loucura E tá um frio do caramba Tá mesmo E é isso Como eu tava dizendo, convidei o Guilherme Eu não sei se vocês conhecem, mas Eu tenho um canal Ele mora aqui comigo, aqui em casa Aham Ele tem um canal no YouTube Tem 32 anos Jovem Gaúcho Mais nada E ele veio aqui provar comidas comigo, tá bom? Isso mesmo Como que funciona esse provar comidas? A gente pega, põe na boca e descreve o sabor pra galera Entendi Não, muito inteligente esse formato que tu aborda aqui no seu canal Parabéns Inovador, você acha? Inovador, claro Então vamos lá Vou começar com a delicinha Porque eu tô com muita sede Já falei muita besteira E minha boca chega, secou Uma seguidora Que eu vou falar o nome dela agora pra vocês Start na segunda câmera, por favor Essa aqui é a segunda câmera, é isso? Vamos lá Quando eu recebi a caixa de livra que veio recheada de leilícias Me senti a própria Xuxa com uma carta de médico, gente Ó Ela escreveu duas páginas frente e verso Não sei se eu escrevi esse tanto em minha vida inteira Não sou muito chegada em escrever Mas Lívia Polakini Será que é Polatini? Polatini Será que ela é tipo italiana? Ela é italiana Eu mostrei isso aqui do lado do YouTube Enfim, gente Ela é lá de Vale Vêneto Vale Vêneto Mandar um salve pra Vale Vêneto Quem é de Vale Vêneto aí? Você é do Brasil? Mandar um salve É, do lado da minha cidade, não Vale Vêneto? Vale Vêneto Nossa, não parece nem português Nem meia horinha, 20 minutos Para quem não sabe, o Guilherme, como é a primeira vez que ele tá presente aqui no canal Ele mora Ele mora não Ele era de Santa Maria Nascido e criado em Santa Maria, Rio Grande do Sul Vamos lá, minha carta Lívia Polatini Polatini Desculpa, Lívia Me faltou um pouquinho Você sabe do português E aí a Lívia escreveu uma carta É Polakini Polakini Pode ser Polakini, hein? Já tem meia hora que a gente tá na discussão sobre o nome de Lívia É isso aí Mas Lívia É, que também tem um canal na Twitch Que é o Legolito Põe aí Legolito L-E-G-O-L-I-I-T-O Que ela também faz jogos com o namorado dela Jogou ver que o que eu pedi muito mais Mandou muitas coisas pra gente Eu fiquei muito feliz É claro E vamos provar agora Vamos? Vamos começar a ficar com o... Eu fiquei pensando se a gente já não tinha provado isso A gente não tem memória, né? A gente é desmemorial Coloca aí no comentário se a gente já provou Se a gente já assistiu esse vídeo provando Nós vamos dar um outro veredito sobre esse refrigerante Se a gente já provou Ah, com certeza Porque eu sou assim Provavelmente Porque, rapaz... Só não muda de ideia quem tá morto Vamos lá Vamos botar aqui no copito A Lívia, gente É tão cuidadosa Que ela escreveu Opa, desculpa É, não sabia O que que era cada produto A gente não vai provar tudo hoje Porque ela mandou muito E ela mandou esse refrigerante A Lívia mandou muito, né? Olha que lindo Aliás, o meu editor Que agora vai um choque pra vocês, hein? Há muito tempo Não é esse rapaz aqui Que vocês tão falando Adoro a edição Não sei o que É muito bem Guilherme tá arrasando Não é o Guilherme Tô nada Logo vocês viram que a saudade toda Não era do Guilherme Enfim, o editor Ama coisas de melancia E melão Me desculpe pela vontade, editor Editor, tá uma delícia, viu? Rapaz Vou ficar até com dó do bichinho Tá até doce Nossa, que cheiroso Doce que nem melancia É muito doce É muito doce Tem muito gás E é puro gosto de melancia É o suco Seria o suco de uma melancia Muito doce Com muito gás É, eles conseguiram chegar Parece que É Tô meio travado hoje Parece que eles Bateram no litificador Litificador Parece que eles bateram no liquidificador A fruta E botaram gás É isso aí Nossa, amigo Parece até o que eu acabei de falar É isso aí Só que um pouco mais travado A diferença é que o seu Foi batido no liquidificador Exatamente Muito bom, viu? Aprovadíssimo Aprovadíssimo, Lívia Muito obrigada Por financiar os nossos vícios Delícia Parabéns Nossa, tem muito gás Muito bom, muito bom Muito, muito gás E vá mantendo aí Que nós temos mais coisa Eu vou usar esse refri Aproveitando que estamos em Lívia Já vamos nesse aqui Depois a gente volta mais Vamos lá Vamos ligar a câmera 2 aqui Ó, vamos lá Esse aqui Qual o nome dele? Choco Ah, a Lívia compra onde isso aqui? Ela falou aqui, ó Ela compra no Japão, isso? Não, aqui do Brasil É do Brasil Do interior de São Paulo Ó, peraí Peraí, gente Ó, ela botou uma observação Guilherme, estamos aqui treinando Gangbeast Viu? É porque a gente não tem Twitch Mas a gente quer criar uma Pra gente ir lá achar você, viu? E seguir também Ah, aqui, ó Ela mora em Bastos Que é uma cidade pequena Do interior de São Paulo E tem uma grande colônia japonesa Então aqui eles tem vários mercados Destinados aos japoneses E tem muita coisa diferente É, esse aqui é o bichão, ó Isso aqui você tá comendo Tá escrito o que? Choco? É choco É um biscoito de chocolate, ó Ó, em cima Biscoitinho de chocolate Ela disse que comprou esse Meu celular Que eu não sei como ele tá sobrevivendo, gente Vamos lá Esse ela comprou Porque ela achou fofinho Então tá Posso abrir? Com certeza É claro Se fosse tu não apoiava A minha camisa Tô louco, meu Nossa, é muito E é muito cheio, ó Lotado, meu Já pega aí Já vamos Tem como comer, né? Nossa, muito recheado Rapaz Ó Cheiroso Ó, vou falar Cheiroso É um sequiz recheado Com chocolate Delícia É um biscoito recheado Redondinho Muito bom, cara Gosto de sequinho Tem gosto de sequinho Não, o chocolate é muito De qualidade Não é verdade? Fala pra mim É verdade Cara, muito gostoso De verdade Negócio que eu vou comer, ó Viu? Eu gosto que o Guilherme Ele fez os efeitos sonares É? O editor não Não me cobrar a parte Depois, entendeu? Foi pra te cobrar os efeitos Aham Olha, eu adorei Aprovei Temos outras coisas de doce Pra comer Importadas Porque sou chique É muito bom Mas vou comer antes Os molhos Os molhos? Vamos quebrando, fia Não é querendo fazer vontade Pra ninguém, não Mas vou tirar aqui Daqui do Do meu tapete Não, levanta aí Fala normal Tô falando no microfone Uma das melhores Comidas Do mundo Lá vem ela Com a batata Fui O chama Eu amo batata Frita Amo mesmo Não sei Quem me conhece sabe Não sabe? Eu como a batata antes do sanduíche Ai gente, vou nem falar que eu fico até emocionada Vou pegar esse prato Cuidado com a batata Claro Vou posicionar Vou posicionar esse prato aqui Pra que você Na verdade eu vou posicionar aqui É, eu prefiro botar aqui Vem aí uma galera de peso Ai gente Nossa, chega me deu um jeito aqui na costela Você aproveita esse momento Compartilha esse vídeo Clica nessa setinha assim Compartilhar Manda lá naquele grupo de whatsapp Que tem 100 pessoas Você fala Esse aqui é o melhor canal do Brasil Não tem melhor canal que esse aqui não Se inscreve lá Que lá é loucura Tem, tem melhor canal sim Tem o meu outro Com nós É isso aí que eu ia falar Ah, bom Porque melhor que eu Só eu mesmo Loucura Ai, muita loucura gente Mas é por isso que vocês estão aqui, né Porque se não quisesse loucura Não tinha mais nenhuma pessoa por aqui Exatamente Vamos lá Não falou muitas verdades agora Nossa Pega esse trio aqui do caramba Enfim Tá pegando batatinha? Pode pegar que eu tenho mais Gente Eu creio essas três preciosidades Essas duas belezuras São da mesma marca E aqui estava escrito Molho original Óbvio que eles não podem falar Que é o molho do Big Mac Porque eles levam um belo de um processo Tem esse outro E tem este outro Que eu achei que era de outra marca Mas acabei de olhar aqui Todos eles são da marca Que Sabor Só que essa Billie Jack Acho que é uma linha Porque todos eles aqui atrás Ó São da mesma marca O melhor gente Esse molho Custou A bagatela de R$3,50 Aí eu dou valor Puta merda Eu vou tirar aqui a trava Primeiro a gente vai falar Se a gente descobriu uma preciosidade Por R$3,50 Ou uma enganação por R$3,50 É isso? Fala pra mim Eu tô na E esse aqui tinha mais Sei lá Cinco sabores Só que como eu não conheço Peguei só esse mesmo Cheio de azeitona Tinha um pra comer com peixe Ih rapaz Ih tá derramado Já não como mais Ô gente Esse aqui derramou Na verdade não Acho que é de outra Tava travado Fechou Vamos comer Vamos provar Eu vou apertar Primeiramente Vamos primeiro de Eu acho que esse aqui é o pior Molho verde? Na verdade é maionese verde Ele é verde atômico Tá? Tá bom? Só pra gente dar a provinha aqui Depois a gente saboreia mais Ó É um verde realmente florescente Se vê que tem um corante Porque não tem salsinha e cebolinha Chega num verde desse Meu amigo Ó Puta merda hein Puta merda né meu Porra Molho muito bom meu Meu que loucura Gente eu não sei nem de que gosto tem isso É Tem o que do molho italiano Molho verde Não parece molho verde não Não tem nem gosto de maionese Rapaz Eu vou confessar que eu não gosto muito de maionese não tá gente Acho o gosto de maionese muito forte Molho de qualidade cara Eu vou apertar mais aqui Porque a gente merece Gente Realmente o verde é de suspeitar que talvez não seja algo muito natural Mas quem é que liga né Estamos comendo a batatinha Que loucura Muito bom Aqui tem um azedinho É Ih tá derramado Já não como mais Ô gente isso aqui derramou Na verdade não acho que é de outro Meu chapa Eu nem sou fã desses molhos de erva não sei o que Ele não tem gosto de erva Não é Eu não vou ler nem os ingredientes Porque eu posso ficar cabreira Mas o gosto gente Ele tem o que é de molho italiano Ele tem um meio Um orégano ali dentro Não tem? Sou de bola Provadíssimo Sensacional Procura aí Billy Jack Na verdade a marca é Que sabor E realmente Que sabor Que sabor Rêmio Dá pra pegar esse pedaço E vocês patrocinarem Que sabor Não perca essa oportunidade De fazer um publi desse Vamos agora Eu vou guardar o Big Mac Por final É claro Vamos segurar a audiência Agora alho E ervas Ele é mais consistente É Eu ia mostrar Mas o Guilherme Ele já até espalhou Ele é branquinho O Guilherme gosta muito de alho Vamos ver qual vai ser a avaliação dele Puta merda Nossa Só fala palavrão nesse canal Marina Puta merda não é palavrão No outro lado A gente não fala A gente não tem esse costume A gente é uma pessoa mais educada Gente do céu R$3,50 E lá no mercado Tinha uns sacões Só que só do verde E desse aqui Tipo Sei lá Dois litros Não sei Gente se eu tenho um negócio Eu ponho isso aqui dentro De um sanduíche Ou com a batata Pera aí Esse? Hã? Hã? Tá ligada não? Claro que falou Porque esse aqui né Ah tá Parecia até que ele tava latim né Hã? Hã? O Guilherme ele fala assim Às vezes eu fico pensando Esse bichinho sofre um pouco de Sofre Da audição Do que? Gente tem um gosto de alho Nada picante Pra queimar a boca É muito bom Não é forte o alho Eu não gosto de alho cara Eu amo Tá muito bom esse negócio aqui Esse pra mim é mais gostoso Que aquele Então Eu tô na dúvida De verdade Eu também Eu gosto muito de alho É e os dois Tão muito bons Esse aqui Se tu já provou Já comenta aí Se tu já provou Os outros sabores Comenta também E se tu não provou nada Comenta também Se tu não provou Você fala Marina Muito obrigada Por essa dica Você vai procurar O que sabor E tu vai comprar Eu vou dar mais uma apertadinha aqui Para que eu possa efetivamente Estar avaliando Porque eu quero falar Para o meu público Que gosto que tem esse aqui Também Eu também vou falar Esse ele tem um gosto De McDonald's Não sei o que Não sei se é o molho ranch De lá Aquele que vem no potinho Ele tem um gosto De McDonald's Gente Que loucura Isso aqui foram os mais Bem gastos R$3,50 da minha vida Concordo Nossa senhora Eu tô assim Curiosíssima Eu gosto de encontrar Novas marcas Porque É bom né Eu gosto de negócio Que a gente encontrou Lá da Sombrás 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 No em casa A gente fala assim Sumpau Essas coisas Perdi até as palavras Gente Nem falei Ele tem 200 gramas 190 ml E eu tava falando Sobre outra coisa Sombrás É Ah vou procurar Outras coisas Do que sabor Isso aí Vamos pro próximo Vamos pro próximo Dá uma golinha Ali do refres Tem que deixar assim A gente tá fazendo O publi do Mac Quem dera Vou deixar assim Já que eles não tão fazendo Mas se eles quiserem fazer A gente faz assim Não é verdade Então vamos deixar assim Pra profetizar Agora Eu não espero nada menos Desse molho Não Meu amigo Nós vamos cair pra dentro Matando Que nem cachorro louco Vamos aí Vamos Mostra lá Tem que mostrar antes Mostra lá Tem cor do molho Do Big Mac Tem a cor É esse aqui Tá gente Dois a um Porque tem alface Que é de molho Especial É bacana Que é gelinho Big Mac Vamos lá Sentiu o picles Que loucura Gente do céu Encontramos Não é gosto do molho Do Big Mac Ele tem gosto Do Big Mac Do pão Da alface Do picles Que loucura Da carne Ele tem o gosto De tudo Na hora que ele bate Na língua Assim É só se engolir A fatia de Big Mac Se você botou pra dentro Se quiser comer um Big Mac E tu não tem um Big Mac R$3,50 Molha o dedo Com um desse aqui Begou de Big Mac E aí tu comeu um Big Mac Meu Igualzinho Como eu nunca provei O molho solo É A gente nunca teve a oportunidade Às vezes o molho Do Big Mac É uma porcaria É Ele tem gosto De Big Mac Então talvez o molho Tenha esse gosto Esse negocinho Gente do céu Tem gosto De Big Mac Eu vou dizer Que é o meu sanduíche Favorito do McDonald's O Big Mac sim Ó Que mágico Eu quero tirar uma dúvida Com o povo Na verdade é uma enquete Mas vai sem comentário Qual o sanduíche Preferido do McDonald's É o de vocês O meu ou o Big Mac O meu do dia Que tá 2 por 15 reais Também Também É que o Big Mac Agora tá 2 por 15 né Ó O meu molho favorito Foi o branco Mas Esse aqui tem gosto De Big Mac Gente Ô Guilherme Vou botar mais pra você Tem nada aí Gente É o mesmo Que você tá comendo Não Não tô brincando Parece que a gente tá brincando É porque a gente tá sempre Falando brincando Mas Às vezes a gente merece A gente tá falando A gente merece um pouco De respeito Eu acho Não Não acho Vocês deveriam provar Isso aqui Falar Marina Eu estou chocada Isso aqui é Dois hambúrgueres Alfaça de molho especial Semolopix Um pão com gergelim É isso aqui E batata Loucura cara Gente é muito engraçado Na hora que ele entra na boca Super engraçado Na hora que ele entra na boca Começa a rir Depois você fala Nada a ver Quando ele bate na língua Que junta tudo É Big Mac Mas pra comer com a batata Eu gostei mais do Isso aqui vai ficar loucura No sanduíche Gente eu tô chocadíssimo Mas esse aqui Viagem Eu vou terminar essa resenha aqui Pra eu estar comendo O restinho tanto Dessa batata logo Vou levar meu relógio aqui Tenho seis minutos de gravação Ah vai levantar de novo rapaz Vou ter que levantar Vamos respeitar o povo né Todo vídeo é isso Todo vídeo é isso gente Fala Ninguém aguenta mais Guilherme Guilherme Respeita o povo Sempre me humilhando né cara O próximo gente Que também veio de livre É diretamente de Bastos São Paulo É o pudim Na verdade O marshmallow de pudim Que ela disse que comprei Em homenagem ao meu pudim perfeito Quem não viu meu pudim perfeito Porque ele sim É perfeito Vai estar aqui no Vou guardar a carta É uma perfeição de pudim É Vamos lá Aquela hora da humiliation Porque o povo Ah aqui ó Graças a Deus Toma um Eu já adianto Porque eu não sei se eu vou gostar Porque eu gosto de pudim Mas as coisas que tem gosto artificial de pudim Normalmente eu não gosto Então nós vamos ver Cara vem vários saquinhos tá Vem saquinhos assim ó Todos bem separados tá Tá com cheiro de marshmallow Vamos ver É cheiro de marshmallow Não tem cheiro de pudim Ele é Eu sinto que tá o negócio no meio ó Aqui é mais molinho E no meio você sente o negócio Vamos lá Nossa estranha Né? Isso aqui parece um Parece um ovo Não é? Ficou muito tempo na frigideira Cozido Cozido Não é frigideira não O meio ele é meio esfarelento Ele é uma massa esfarelenta E o que fica é aquele gosto artificial de pudim Só que não é o nosso pudim Esse pudim deles A gente comprou até uma vez esse pudim A Dyson É É o pudim deles Não é o pudim daqui Não é o gosto do nosso pudim É o pudim deles Que tem um gosto artificial De alguma coisa que eu não gosto Eu não gostei muito não, Lívia Eu também não Me desculpa Eu vou roer ao redor Não, assim Só o marshmallow É docinho e tal Mas não tem o gosto É porque a gente tava esperando o gosto do pudim Nossa É, mas tem o gosto do pudim Que eu comprei na Dyson Eu não gosto muito É um gosto É que eu sou pessoa chata mesmo Tamo junto Me desculpa, Lívia Não foi por mal Por gosto foi Não, por gosto Foi de propósito É, o meu gosto, né Foi por meu gosto Mas não foi de maldade, entendeu Me desculpa, me perdoa Eu nunca fiz isso Foi de maldade Foi não, cara Para com isso Você falou de maldade Você gostou e falou que não gostou de maldade Falei não Canta um pedaço Não, para Cantar o que? Um dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu só canto quando a câmera tá desligada O Guilherme canta E ele não canta assim Cantou a letra toda, né Mariana? Não Você não deixa eu concluir Passou a mão em minhas cabelhas Não, ele não canta Olha aí, meus olhos Ele não canta assim Ele canta assim Um dia que eu saí de casa Minha mãe me disse É assim que eu canto? Não É porque eu sou mulher, né Ah, tá O meu tom é outro Eu canto em Dó Entendi Vamos voltar aqui pra Lívia Pra não perder o foco Lívia Arrasou nos produtos Arrasou nas escolhas Mas o pudim realmente De lá dos Estados Unidos Do Japão Lá do Japão Que não é perto dos Estados Unidos Não me agrada muito O paladar brasileiro Que é isso Tenho, né Vamos passar isso aqui Pra irmã da Marina Que eu sei que ela vai adorar Vai Minha irmã adora Tudo relacionado a pudim Exatamente Ela é fã do pudim Quer falar mais alguma coisa? Não, não Então vamos de bala de uva Eu já pedi desculpa pra Lívia Me desculpa Lívia Agora, olha só Minha galera Galera Pausa aí Lá vem ele com esse papo do relógio Vou mostrar, mano Olha aqui, ó Por favor, foca Foca a câmera Ali, ó 50 segundos Ó 49 Ai, apagou, gente Pera aí Tá vendo? É isso que falta pra acabar o vídeo Eu vou levantar Pra poder pausar a câmera E continuar Tô lendo pra ti, cara Não para de olhar Só que assim, ó Eu vou pausar a câmera aqui Vai ter um corte A câmera vai continuar funcionando Não tem muito pegada Essa vez, entendeu? Olha aqui Agora eu voltei pra câmera 1 Bate palma Sincronizei Tá vendo? Viu, Fih? Você vê o que que é Realmente a tecnologia Levantou Passou aproximadamente 27 minutos no banheiro Ligou a câmera Desligou a câmera Eu sou feita de besta Olha a cara que eu tô de cansada aqui De tanto esperar E ele volta agora Com essa cara lavada Falando que Aí o editor vai botar assim Meia hora depois Aí você não acredita O editor é meu chegado É, óbvio Ele é meu chegado Põe por favor Quantos minutos depois aqui, editor? Que eu falei pra você 27 E aí Mostra a hora agora pro povo Que passou 27 minutos Não, Fih Comecei a... Olha aqui, ó 27 Eu mostro, mano 27 Eu apertei o cronômetro de novo, né, meu? Que eu tenho meia hora de novo, né, Fih? Olha lá É o número que te persegue Você acha que foi coincidência? Ou foi um chamado da natureza? Fala pra gente Foi a câmera que desligou, Fih Eu O que eu vi que tava gravando Você se levantou E a câmera estava gravando Sim, sim Eu fui desligar e ligar de novo, cara Não sei Não sei, não sei, não sei Como eu digo pra vocês Todo domingo a gente vem aqui com um mistério Será? Que é isso Vamos lá Vamos pro próximo Vamos, ok, vamos Deixa eu mostrar aqui já, ó Ó, mostra que tá aberto É Porque eu e o Guilherme Nós temos um sério problema Com esse sabor Uva verde E bala Bala de uva verde Nossa, quase entalou, hein Mostra que linda embalagem Vou mostrar aqui, ó A embalagem Meu, show de bolas Deixa eu só falar um negócio, galera Essa bala é simplesmente a melhor bala de uva que eu já provei De uva verde Eu nunca provei bala de uva Ah, não Balinhas de japoneses Peraí que tá mostrando aqui o restante do meu pudim Opa Desculpa, Livi Ah, foi mal, hein Me perdoa Ó, balinha de novo aqui, ó Japoneses sempre, né Sofisticados Eles botam a embalagem em cada bala E ó que lindo Show de bolas, hein Show de balas É Lívia do céu Essa bala, ela é loucura É a Lívia também? É da Lívia Ah, meu Já, não E eu fico pensando Eu acho que a Lívia já esqueceu do pudim Nós estamos só elogiando a bala Foi o único produto, Lívia, que a gente não gostou Não, ela já esqueceu disso Mas eu sei que você mandou de coração E é o que vale a pena Essa bala Lívia já esqueceu É como se fosse uma uva, ó A gente tá falando muito bem da bala de uva, entendeu Vamos brindar? Ô, cara Que desespero Eu não ia pegar essa bala Aham Ela tem cheiro Gente, é loucura essa bala É loucura É dura, tá? Ela é uma bala dura, ó Isso aí Ó Aqui você chupa três dias É bom que economiza, tá? Cuidado o canino Cuidado o siso Que a chance de você perder é grande Rapaz, é uma bala pra você perder um dente aí Cuidado, cuidado Eu não tenho esse medo Eu tenho Eu não vivo a vida com medo Eu vivo Ah, minha boca eu vivo Essa bala realmente não dá pra morder, tá? É pra você ficar chupando O que eu acho ótimo Que economiza Porque o Guilherme Ele não pode ver a bala Ele fica desesperado Comendo saco E aí, gente Nós vamos embora Porque você pode ter Ó A bala A bala A bala tá aqui, ó Ou não tá vendo? Não, é porque a gente pode ter a bala Você tá vendo a bala? Tô vendo, tô vendo É porque você não deixou eu concluir a frase Porque a gente pode ter dez horas aqui de vídeo Que a gente não vai conseguir comer a bala Ah, tá E eu não vou desperdiçar uma preciosidade dessa Você tá tranquilão aí? Quer ficar mais três horas chupando a bala? Porque você já foi no banheiro Já fez outras intensidades Mas eu tenho que seguir minha vida Tá? Tenho coisas a fazer Eu vou embora E desejo a vocês uma bela noite Tarde Talvez esses vídeos do domingo, gente A partir deste domingo Começaram a entrar mais tarde Talvez você já tenha visto ele entrar mais tarde É isso Que seja uma semana de glórias De vitórias De muitas bênçãos E chuva de bênçãos na sua vida Chuva de balinhas também Deus quiser aparecer um saco de bala na sua casa De uva De uva verde Muito obrigado Deixa aquele likeão É likeão Tipo, tá tirando Compartilha o vídeo, fio Compartilha aí, família Compartilha o vídeo E é isso aí Chama Vamos embora Que eu vou É nóis Obrigado Termina aí O vídeo que não é seu Ai gente Deixa eu fazer uma Deida Embora aproveitar Que tem pouca gente aqui Todo vídeo Tá eu e o Guilherme Agindo como doidos E é como a gente age Sim, sim Rindo que nem otários Sim, sim E a galera fala Galela E a galera fala Estão bêbados Ou drogados É E eu penso Imagina se tivesse uma câmera Aqui em casa Tipo um pay per view Big brother O que que esse povo Ia falar da gente É Quero dizer que a gente Assim Nem faz uso de drogas Nem agora nem nunca Nem de bebidas alcoólicas Nem de bebidas alcoólicas Realmente a gente sofre É da loucura mesmo gente É Uma coisa assim Realmente do DNA O diagnóstico meu E do Guilherme É isso aí Se tu acha que a gente Bebe e tá bêbado Não tá gente Fica parecendo que tá mentindo Acho que a gente tá bêbado Você acha que a gente tá bêbado A gente não tá não Acho que a gente usou drogas Não Nunca Isso aí Hashtag proerd Comenta aqui embaixo Fiz proerd gente Serial Vamos embora Antes que o povo comece Porque a gente tá meio merda assim Porque tá de noite E tá muito frio E a gente tá meio que Desligando o processamento E agora eu vou tentar Batatinha com o molho Nossa Vamos embora Come essa batata Guilherme É nóis Tchau Paz do céu Vou embora direto Com o pronto socorro Beijo Tchau